Fala galera Azulina, boa quarta-feira, que Deus possa abençoar cada um de nós, né, proteger a gente com muita saúde e paz. Lembrando que o Clube do Remo vai para o terceiro dia, hoje de pré-temporada, em Parauapebas e jogadores Daniel e Felipe. Novos contratados do Clube do Remo, um zagueiro e um atacante já se encontram lá para assim integrar ao elenco e fazer sua preparação, tá? O jogador Solano também está lá da nossa categoria de base. O destaque do Campeonato Paraense Sub-20 de um Remo acabou se tornando campeão em cima do nosso maior rival e está treinando para ganhar sua grande oportunidade agora em 2022 com o técnico Paulo Bonamigo. Lembrando também que a qualquer momento o Remo fará 4 a 5 contratações. Não esquecendo também que domingo o Remo fará um amistoso, né, com o selecionado de Canando de Carajás. E a Remo TV vai transmitir, tá, ao vivo, lá de Parauapebas, um jogo legal para a gente poder ver como esses novos contratados do Clube do Remo vão se apresentar. Então, boa quarta-feira, fique ligado no canal, após o almoço tem vídeo especial. Quem sabe uma nova contratação do Clube do Remo aí para nós, tá? Abraço, fui!